Bem-vindo a mais uma meditação do canal Mude de Vida com a Meditação. Eu sou a Ramili e vou conduzi-lo nesse despertar para uma manhã de energia. Mantenha-se na sua posição meditativa, observando a sua coluna. Ela deve estar de forma ereta, confortável. Os seus ombros também devem estar ajustados. Vá relaxando o seu corpo. Fechando os olhos. O mais importante na meditação é a sua realização. Na medida em que você medita, você passa a estar consciente do momento presente. E por assim estar, você está praticando a meditação. Passe a observar atentamente a sua respiração. O ar entrando e o ar saindo de forma sutil. E se sua mente devagar, traga ela de volta para a sua respiração. De forma gentil, consigo mesmo. Sem cobranças, apenas traga sua mente de volta. Observe atentamente a dinâmica da sua respiração no seu corpo. Passe a observar o movimento do seu abdômen, o ar que entra e o ar que sai e o movimento abdominal. Passe a observar o movimento do seu abdômen, o ar que sai e 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 o ar que sai. Agora, vá expandindo esta sensação, oriunda da respiração, para todo o seu corpo. Observe o ar entrando e o percurso do ar por todo o seu corpo. Vá acalmando a sua mente, acalmando também a sua respiração. Perceba que ela vai ficando cada vez mais lenta e mais profunda. Apenas observe. Ao aprofundar a sua respiração, e colocar a sua consciência no momento presente, você acaba por desacelerar o seu dia e a sua vida, ela fica preenchida com mais calma e tranquilidade, eliminando a ansiedade e o estresse. Continue a observar a sua respiração. E se os seus pensamentos surgirem, observe-os como se eles fossem nuvens no céu que passam, sem que você emita uma identificação com os seus pensamentos. Deixe que eles fluam, que eles vão embora, sem identificação. Apenas observe. Retornando sempre a sua atenção para a respiração. Toda vez que os seus pensamentos surgirem, observe-os como nuvens, retorne a sua atenção para a respiração. É a sua respiração que te acalma, que te conecta e que te cura e eleva a sua vibração. Tchau. 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 Sintonize-se com este fluxo da respiração. Se conecte com a energia sutil que percorre o seu corpo quando você inspira e expira. Perceba que você pode utilizar-se desta técnica em qualquer momento do seu dia. Conectar-se com a sua respiração te traz a calma, a serenidade e a conexão consigo mesmo. Deixe então que o fluxo da respiração tome conta do seu ser. Sentindo a respiração, se aprofunde mais nesta conexão. Música 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 Neste momento, já energizado, tranquilo. Você pode ir retornando, sentindo o seu corpo, abrindo os seus olhos de forma suave. E você pode praticar esta meditação por todos os dias, sempre que sentir necessidade desta conexão maior consigo mesmo. Música